Fala galera que acompanha o nosso canal Top Nugar, seja bem-vindo galera a mais um vídeo dia a dia da oficina, o Alex está me assistindo aqui, fica aí, dia a dia da oficina que nós mostramos aí os probleminhas que chegam até nós e as suas respectivas soluções, olha só, acabou de chegar aqui um Fiat Sena Tetrafuel, olha só, ele é do ano de 2007, esse carro já fez um trabalho conosco já em 2010 e 2014 que a gente já puxou a ficha dele ali, o serviço que ele já fez, depois disso ele nunca mais apareceu aqui galera, então é aquela história, fala Blackboard, então Blackboard 2010 e 2014, nós estamos em 2020, então já faz alguns anos que ele não aparece aqui, entendeu? Então galera, olha só, vou mostrar a situação do carro que chegou para nós e o que ele pediu para ver e os defeitos que ele comentou então, deixa aquele like se você curte o nosso dia a dia da oficina, acompanha esse vídeo, que ele é um vídeo para você também e o probleminha e a solução que nós vamos dar aqui, bora lá? Galera, olha aí o Fiat Sena Tetrafuel, né? Esse é aquele que saiu de fábrica, né? Inclusive está aí ó, a flautinha, os bicos aí dele ainda, original e também galera, o que eu queria falar com vocês? Vamos lá! Primeiro, ele falou, Danilo, o carro não está passando para o gás, então eu queria que resolvesse essa primeira situação, né? Mas o que chama atenção galera? Quando você posterga demais a manutenção ou eventualmente você não traz numa oficina que tem aquele cuidadinho e zelo, você leva em outro lugar, aí você percebe quando outros mexem justamente pela condição que está, né? Ó, fio solto, olha aí, né? Então a parte elétrica exposta aqui, ó, então você já percebe que outros mexeram, né? Tudo isso são detalhezinhos, a gente consegue rastrear quando o lábio suínos mexeu, né? E algumas coisas que ele faz, ele deixa o rastro dele, né? O lábio suínos é aquele mexânico que não tem amor, que não tem aquele cuidadinho, então ele deixa aquela lambança quando ele mexe, a gente sabe, a gente vai vendo os vestígios que ele deixa, né? Naquilo que ele põe a mão, né? Mas aqui a gente tem um cuidadinho no carro do cliente, Então é um carro, galera, olha só, o cliente falou, Danilo, olha aqui, ó, na relaçãozinha que ele deixou com a gente é um carro que está com 453.986, ou seja, quase 500 mil quilômetros rodando aí a gás Então ele falou, ó, acenderam o farol, o painel escurece, quase apaga, né? A ventoinha também, tá acesa a luz, indicador de combustível, não passa pro gás Então, os BOzinhos que tem que resolver Mas o que me chamou a atenção além disso, galera? Pra vocês que acompanham o nosso dia a dia da oficina E eu vou pontuar algumas coisinhas que o cliente não mencionou Mas eu já vi e já vou também oferecer pra ele Porque nós somos profissionais naquilo que fazemos E sempre buscamos a qualidade dos serviços, a prevenção E também a correção, né? Algumas vezes são correções que têm que ser feitas até pra garantir a segurança Dá uma olhada no coxim Arrebentado Essa mangueira passa gasolina, galera Olha como é que ela tá O certo é trocar essa mangueira Porque amanhã ou depois vaza essa gasolina Pega fogo no carro, vão culpar o gás Você pode ter certeza disso Mas olha só o que me chamou a atenção também, galera Olha só A tampa aqui vazando o óleo pra tudo quanto é lado Tampa do enchimento aqui E A varetinha nem aparece o óleo Então esse carro chegou aqui na empresa Pela misericórdia De não ter fundido o motor aí e tá sem óleo Então Você percebe também o lábio suínos passou por aqui Porque tá sem parafuso aqui na tampa Aqui tem, aqui não tem Aqui colocaram uma roelinha, aqui não Então assim você recebe os vestígios De quem mexeu anteriormente, né? Então já orientei o cliente Falei, cara, nós vamos precisar colocar óleo nesse carro aqui O primeiro passo é colocar óleo Olha só, galera Nem no GNV é o primeiro passo Primeiro passo é colocar óleo Porque esse carro aqui pode dar uma zica Aqui dentro do pátio da oficina Aí o cliente vai falar Poxa Danilo, mas eu deixei aí E o carro não E o carro tá com B, ó Então você vê como é que a gente tem que tomar Todo o cuidadinho Deixa eu mostrar agora ali o porta-mala dele Bom, galera Tô pondo a mão aqui só pra não mostrar Quem já mexeu no carro, né? A etiqueta Mas olha o cilindro dele aí E tá aqui também Aquelas válvulas originais elétricas dele Tiraram e colocaram válvulas comum Válvula do cilindro comum Então até desligado aqui, ó Tá? Então é mais um vestígio de quem já mexeu depois da gente, né? E assim vai Bom, galera Vocês viram aí os detalhes desse Sienna Tetra Fuel Que eu quero que vocês acompanhem Eu vou fazer videozinhos curtos Tá? Então nós vamos encerrar esse vídeo Com o diagnóstico aqui do cenário que tem que resolver E daí no próximo vídeo A gente vem já com as devidas soluções que nós demos E o que rolou aqui nesse carro E o que a gente desenvolveu O que a gente fez de diferente Pra vocês que acompanham o nosso canal E quem sabe você não é também o dono de um Tetra Fuel aí E tá passando pela mesma situação aí Lembrando que o carro não passa pro gás Então nós vamos dar o passo dois Então por isso que é importante você se inscrever Por isso que é importante você acompanhar os próximos vídeos Pra você saber qual foi o desenrolar desse Sienna Tetra Fuel Beleza? Deixa aquele like aí Acompanha os nossos vídeos E deixa seus comentários que é muito importante Fui! Até o próximo vídeo Se Deus quiser! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri